Música Citando o profeta Isaías, Jesus disse O coração do povo se tornou insensível Eles ouviram com uma vontade, fecharam seus olhos para não ver Nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e eu os cure Como viver esse evangelho no dia de hoje? Se eu estou precisando me converter e sinto que Deus me chama para isso Não posso postergar para não sei quando Não posso permanecer insensível ao amor de Deus Fazendo de conta que não ouvi, não vi e nem compreendi Às vezes podemos ser cristãos, ir na igreja e rezar Mas continuar longe de Deus Que vantagem há nisso? Música